Integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocuparam na madrugada desta quarta-feira a fazenda que pertence a MMX, empresa de Ike Batista em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cerca de 200 famílias estão no local, conforme o MST. A MMX está em recuperação judicial. Segundo e sem terra, a ocupação integra a jornada nacional de lutas. Corruptos devolvam nossas terras. Ainda conforme o MST, a propriedade em Bicas encontra-se abandonada depois de ter sofrido crimes ambientais devido à exploração mineral desordenada. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o MST afirma que Ike, preso, acusado de corrupção, responde ao processo em prisão domiciliar dentro de sua mansão. Enquanto isso, os trabalhadores brasileiros continuam sofrendo com o desemprego, a falta de moradia e de acesso à terra.